Dizes por aí Mas em meus lençóis O teu corpo diz que te estás a enganar Brincaste com fogo E acabaste por te queimar Diz a verdade que me queres Que me amas e não vives mais sem mim Diz a verdade que me queres E não querias acabar assim Diz a verdade que me queres Que me amas e não vives mais Sem mim Diz a verdade que me queres E não querias acabar assim Dizes que em mim só há defeitos e virtudes Não há não Que na vida nunca irás dar-me o teu coração Mas em meus lençóis O teu corpo diz que te estás a enganar Brincaste com fogo E acabaste por te queimar Diz a verdade que me queres Que me amas e não vives mais sem mim Diz a verdade que me queres Diz a verdade que me queres E não querias acabar assim Diz a verdade que me queres Que me amas e não vives mais sem mim Diz a verdade que me queres E não querias acabar assim Diz a verdade que me queres Que me amas e não vives mais sem mim Diz a verdade que me queres Diz a verdade que me queres E não querias acabar assim Diz a verdade que me queres Que me amas e não vives mais sem mim Diz a verdade que me queres E não querias acabar assim Diz a verdade que me queres Diz a verdade que me queres Diz a verdade que me queres Que me amas e não vives mais sem mim Diz a verdade que me queres E não querias acabar assim Amém